A IplanRio, como empresa municipal de tecnologia, ela é também uma usuária dessa rede de dados. Hoje a gente tem uma rede de dados aqui na cidade do Rio de Janeiro, em torno de 480 quilômetros, muito fruto de investimentos do governo federal, através da rede Comep, da rede Telebrás, que são as principais redes próprias que a gente dispõe aqui para conectar cerca de 2.400 pontos de atuação da prefeitura. Unidades administrativas da prefeitura espalhadas por toda a cidade. Mas é claro que isso não abrange a totalidade do território, que precisa ser complementado com a contratação de canais de dados providos pelas operadoras de telecomunicações, e que continuam realmente bastante carentes aqui na cidade do Rio de Janeiro, esse investimento das operadoras, principalmente nas regiões mais desfavorecidas da cidade. Então, quando você pensa em 2.400 pontos, dos quais 1.500 praticamente escolas, creches, muitas vezes situados em locais carentes, dificilmente as operadoras têm o interesse comercial de levar essa conectividade até uma localidade dessa. Então, entra o nosso papel, que é uma outra dificuldade que a gente enfrenta, que em todas as grandes empreendimentos, grandes obras que estão acontecendo na cidade, garantir que seja passado uma fibra junto com essa obra. Ou também, como ele falou na questão da urbanização, se a gente fosse criar um novo bairro, uma nova região da cidade, um novo ponto de desenvolvimento, tem que nascer conectado a essas questões. E muitas vezes os empreendedores não prestam atenção para isso, e muitas vezes o próprio poder público não cobra isso. E depois você incluir, depois do empreendimento formatado, todo fechado, você incluir qualquer custo a mais, como a conectividade, a questão de a rede de dados é visto, fica mais difícil. Mas se você já exigir isso na largada, você consegue incluir dentro dos empreendimentos, dentro das grandes obras, as trans, todas que estão sendo cortadas aí na cidade, que sejam passadas fibras, para que com certeza vai ter uma grande utilização e vai ser muito útil nesse cenário de prover acesso a rede de dados, a questão da internet das coisas, e você poder estar dando conectividade ali nesses pontos mais afastados da cidade e às vezes não providos de canais de dados próprios para isso.